Meus caros amigos, eu sou o Tichin e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou testar a Leona e a Karma que acabaram de sair no 7-2 do TFT lá no PBE Elas saem junto com uma nova classe, a classe Lunar E vai ser muito bacana de ver duas novas campeãs, uma nova classe com novas habilidades e tudo mais Eu vou jogar uma partida de TFT lá no PBE só pra testar mesmo e tentar experimentar Sem o foco de realmente querer vencer a partida, beleza? E claro, não se esqueça, se você é novo aqui no canal, já deixa o like, se inscreve Que tá saindo vídeo quase todo dia aí, então tem muito conteúdo novo e legal pra vocês E claro, me acompanha sempre lá na Nimo, nimo.v.tichinha2, minhas lives diárias lá na Nimo E se você quiser comprar qualquer produto da Logitech com desconto no site logitechstore.com.br Usando o cupom TICHINHA você tem 10% de desconto, beleza? Então bora aqui, bora pro vídeo Vamos lá então galera, como eu disse no começo do vídeo, a ideia é tentar só experimentar aí a Leona e a Karma Pra entender como elas funcionam e tudo mais Então, se perder, perdeu, eu vou pegar aqui qualquer coisa Vou tentar montar uma composição com elas aí, tentando bufar, tentando bufar Mas tentar entender esse Lunar e também principalmente como funciona a Karma e como funciona a Leona A Leona é custo 1 e a Karma é custo 3 Então vamos ver se a Leona já aparece aí no começo Round 2, acabou não vindo nenhuma delas Nossa, veio um monte de coisa aqui Vou comprar os Magos Ai, horrível jogar lagado Mudou algumas coisas também, ó Agora você coloca o item e ele mostra assim Duas espadas ali, ó Faz, né, a Deathblade Aí mostra quem está colocando Pra você não dar mais clique Algumas coisinhas que eles estão tentando arrumar aí Pra não ficar... Pra tentar deixar sempre, sei lá, da melhor maneira possível Na hora que você estiver jogando o seu TFTzinho Terceiro round também não veio Mas vieram meus 3 Magos aqui Logo de começo Comprar isso aqui, né, vai só pra deixar Bora que bora em busca aí da Leona e da Karma Vamos lá, primeiro round aí dos seres humanos De novo Não veio aí a nossa grande e querida Leona Cara, eu vou... Eu vou pro desespero aqui, ó Tá, vou vender Tá, vou pôr isso aqui Vou pôr esse item aqui na Thalia Que vai dar crítico Até vou deixar a Thalia na mana Pra poder chegar lutando Fechou, é isso Só lembrando que se vocês quiserem achar a Leona mais rápido Ou qualquer outro campeão, né Existe um número limite de campeões Então existe um número limite de Warwick, de Maokai e tudo mais Se você for comprando na loja A probabilidade de aparecer outro campeão daquele mesmo custo É maior E menor a probabilidade de aparecer o mesmo campeão Então se eu quisesse achar a Leona ainda mais rápido Eu poderia ficar comprando a Rick, Maokai Ficar roletando e depois vendendo, né Pra tentar tirar o mais rápido possível aí a Leona Mas no momento eu não preciso fazer isso Porque eu vou achar essa Leona Galera, deu uma roletada E veio a Leona aqui Ela é Lunar e Warden Então ela é Vigia e Lunar Vou esperar, não consigo colocar ela agora Não Próximo level Poderia tirar o mago, mas É Vou colocar aqui, pronto Só pra gente ver como ela é sozinha Né, cadê A habilidade dela A Leona A Leona reduz todo o dano tomado em 40 por 50 segundos Depois 90 e 140 Meu Deus, a Leona 3 ia ser muito roubada Ah tá, é o W dela Ela ativa o W E reduz todo o dano que ela recebe em 40 Hum, interessante Vamos lá, né O fato Meu, 3 cogumão A gente compra, né Presente assim A gente não pode recusar, né League of Legends O fato dela ser Vigia também Que vai dar armadura pra ela Por exemplo, aqui Junto com Por exemplo, deixa a linha de frente Aqui assim, ó Pá Vigia Eles ganham de frente Pô, level 2 Se eu consigo uma Leona 2 Que não deve ser difícil O pessoal deve começar a roletar, né Fazer um High Hold Pra tentar pegar uma Leona Que ela custa 1 90 de redução quando ela ativa 90 é muita coisa, cara Quem vai te dar 90 de dano? Poucos campeões no começo te dão 90 de dano Ah, o cara tem uma Leona 2 Tá aí Foi só falar da Leona O cara tem uma Leona 2 E Um Orn 2 que nem eu Fazendo Vigia Ou seja, ninguém vai matar ninguém Aqui, faltar dano pra todo mundo Mais uma rodada aqui De novo não veio Usou um Arwick 2 Vem disso aqui Agora eu posso até tirá-la daqui Colocar isso aqui Passar de level E colocar o Vlad Pra ter Nosso querido Mago Dar uma roletadinha Arr Não veio nada Veio mais uma Thalia Um Sion Mas sei lá o que eu vou fazer Sion, não preciso Tenho dois Predador nível 2 Já também posso ir Predador mais tarde Caramba Não vem É... Leona Que capiroto Também não veio de novo Pá Também não veio de novo Tá de boa Vamos deixar assim por enquanto É... Só lembrando, né Eu não li ainda o Lunar O que faz o Lunar? A cada 7 segundos Todos os campeões aliados em combate São infusidos, né São bufados com a luz da luz Do luar, né Moonlight aí Aumentando a chance de crítico em 20% O dano crítico em 20% E o dano de habilidade em 20% E isso estaca em até 4 vezes Então se a luta demorar 7, 14, 21, 28 segundos Ele vai estacar 4 vezes Você vai ter 80% de todos esses bônus É forte Mas tem que durar muito uma luta, né Bom, os Krugs me deram mais uma Leblanc Aí então Nossa, tem gente na prorrogação com os Krugs Caraca, Leona 2, glacial Prorrogação com os Krugs Com os Krugs Com os Krugzinho Beleza Me deu uma Leona 2 Ó, veio uma Rek'Sai Que também é Predador Veio mais um desse aqui Que também é coisa Ó, tem mana aqui atrás Nossa, pra ela começar lutando, né Tá ótimo Soraka Warwick Roda Opa, mais uma Leona Vladimir 2 Mais uma Leona Thalia 2 Quase indo pra uma Thalia 3 Isso aqui eu não vou usar Isso aqui eu talvez não vá usar Dá pra dar aquela roletada Veio mais uma Rek'Sai Nossa, veio a doa Sindra Ô, Sindra é bacana, hein Pra eu colocar Eu acho que eu vou trocar Isso aqui Pra uma Sindra E se eu ganhar eu pego outra Se não, eu ainda Rek'Sai Hum, eu não vou ganhar Soriegeiton Ó, Sindra 2 Com esses itens da Da Thalia Acho que são ainda melhores Morde, morde Ai, meu filho O que que veio Não veio mais nada Que eu posso usar aqui, não Tem que dar em busca De uma Karma E de uma Sindra Nada que eu queira Veio mais uma Rek'Sai Não, vou pegar essa Rek'Sai não Dane, essa Rek'Sai Uh, veio mais uma Thalia E mais um Kog Vamos em busca da Thalia 3 E da Leona E a Karma E a Karma que não aparece Carminha dos Inferno Ó, ele tá com o Lunar Ele tá com a Karma Ela deu bônus pra todo mundo Deu pra ver, né Uma coisa E a Karma dá escudo, cara Que da hora A Karma é muito suporte Tipo, bem suporte mesmo A habilidade dela é dar um escudo Pro aliado Ou pra ela mesmo, né Se não tiver mais nenhum aliado vivo E eu vou ganhar Uh, veio minha Leona 2 Finalmente Uh, não tem mais nada aqui Que eu queira colocar Tem um Predadorzinho Que eu posso pegar aqui O Rek Uh, mais um Skarnerzão O Rek não Uh, acho que seria legal Mais um Skarner aqui, né Vou esperar ver se eu ganho de level Eu tô querendo achar a Sindra Pra tirar essa Thalia E colocar a Sindra no lugar dela Que aí eu ganharia o Oceano Também dos Magos E eu acho A Sindra bem melhor que a Thalia Apesar da Thalia dar controle de grupo Eu acho que a Sindra É mais potente Nossa, olha a Leona Tancando, moleque Leona abriu o escudo A... Mano, a... A Thalia... A Thalia não, é a Kiana A Kiana do cara deu zero de dano Que ela deu menos de 90 de dano E como a... Opa Aqui, cadê o Skarner? Aqui E como ela consegue absorver, né Nossa, minha amiga A My Friend De camarada Ou a Karma Acho que vai ser a minha prioridade Na roleta, né Eu prometi pra vocês Que eu ia buscar a Karma E a Leona E não importa se venceu ou não Pra colocar o bônus de Lunar Então a Karma É a minha prioridade Carminha Que som é esse Vem cá, Carminha Aí, sai, sai, sai Libera, libera, libera Libera, libera, libera Peguei Vamos ver o que ela faz Meus amigos E vamos colocar o bônus Lunar Em ordem Pra funcionar E dar bônus de Spelled Power Que é muito bom pra mim Que eu tô de mago, né É engraçado, né A Leona é um tanque A Karma é um suporte As duas juntas Dão um bônus de Lunar Que dá buff Pra tanto Os atiradores Que usam, né Dano físico Quanto os magos Então buffs muito bons aí Pronto A Karma entrou Tá meio bugado aqui, né Porque não tem espaço E eu vou deixar assim Vamos lá então Vamos ver a Karma Como funciona Em combate Vou até clicar nela Com o botão direito Aqui, ó Cadê? Opa, aí Ó Ela vai pegar a mana Vamos ver quando ela pegar a mana Ela se deu o shield Nossa, ela tá mó rápida Ah, porque recebeu o bônus Não Olha Ó, ela tem um ataque A velocidade rápida Até a Karma Quando parar ali Eu vejo de novo Com o tempo Ah, o bônus Lunar Verdade Continua mesmo com a Karma morta Porque é um bônus E vai aumentando Mé Olha isso Mano, eu tenho 80% De poder de habilidade Nesses No Varos De spell damage, né De dano de habilidade Não tem como perder Cara, o bônus Lunar É muito bom Ó, vamos lá Ah, no começo Do 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 combate A Karma É Protege um aliado O aliado mais perto O shield da Karma É Protege o aliado Ou um aliado Aleatório, né Depois de morrer Por 5 segundos Absorvem 250 de dano mágico Hum E dá 100% De Attack Speed Cara, eu vou tirar isso Ai, mas lembrando que voltou Nossa, eu não tinha lembrado Que eu tava com o negócio bugado Trolei O jogo não tá muito afim De me dar Os itens que eu quero Agora sim eu posso pôr a Karma Ó Ah, ela mostra em Quem ela vai dar o shield, ó O shield do começo Que vai dar Attack Speed Ela mostra Ah, vou colocar aqui pra ela Que é mais interessante Ah, vamos dar uma roletadinha Tentar pegar essa Sindra Ó Mais uma Thalia Ou Orne Quer dizer, o Nautilus Que não veio Tá bom Esses itens seriam muito bons Pro Vlad, né O Vlad se dá muito bem Com esse combo de itens Talvez eu coloque, ó Deu 20% de Attack Speed E agora deu o escudo Ativou o Lunar Escudo muito bom Ativou o Lunar de novo É, mas não tá Por enquanto eu não tô conseguindo ganhar Vou ganhar, vou ganhar Também tem Ah, mas o Nossa, o Yasu do cara também tá com isso Ah, mas eu sou melhor Ganhei Respeito o rato Respeito a minha história Pra, eu queria fazer a troca, né Da Sindra com a Thalia Só que a Thalia tá quase 3 A minha Thalia faltou 1 hit Pra pegar Thalia 3 E aí, meu amigo Qualquer campeão 3 Você tem que dar prioridade E eu tô ganhando mais uma Ó, até que a comp tá funcionando Lunar com Mago É interessante, digamos assim Meu, o cara colocou uma Karma Com duas Guinsoo E uma Shojin Que da hora Olha quanto escudo a Karma Do cara tá dando Nossa, eu vou perder Ninguém está perdi Não tem como ganhar disso E ainda tem oceano Holy Eu não vou conseguir colocar Místico Meu amigo Que a gente dá a win Assim A gente dá a win assim Entendeu? Agora a gente vai colocar os itens Ó O que a gente vai colocar Não tem a mínima ideia Do que a gente vai colocar A gente vai colocar Item de devolução De... Aí, mudou Nossa, mudou As duas armaduras Eu não vi Item novo É o colete espinhoso Negando... Pera aí Negate Bonus Damage Incoming Critical Heats Tá, você nega o dano de crítico Nos ataques básicos Devolvendo o dano mágico Nossa, velho Karma de guinço Eu tenho uma guinço? Eu vou colocar na minha karma Nossa, pode crer Eu vou bufar a minha karma A partir de agora A partir de agora, meu É muito bom vir outra karma Né, jogo Oh Jogo Ah Não Eu roletei minha Thalia 3, velho Caralho, eu sou muito burro, mano Não Eu roletei minha Thalia 3 Cara, eu sou muito burro Vamos lá, né? Agora Vou comprar esse Nautilus Vou colocar guinço aqui E a Shorjin Vou vender Cara, eu tinha que pôr num carry, né? Mas pôr na karma Eu vou pôr na karma, né? Só pra gente... Só pra gente ver como é que funciona É Karma 2 Aê! Jogo dos infernos! Obrigado! Copiando a karma do cara aí Que tem duas guinço e... Nossa, o cara tem Terk O cara tem dois Terk Nossa, ganhei, ganhei Nossa, dei aula Dei aula Tá ali a quase 3 aí Foi bem demais Mago Mago Meu Deus Meu Deus O Kha'Zix Mago É isso Mano, se esse cara pegar eu vou ficar muito triste Eu nem queria ganhar esse jogo mesmo Eu tô fazendo só entretenimento Nice Clã Kha'Zix Mago Agora eu podia vir uma N, né? Aí eu coloco a N Pá! Coloco o Mago Racket Ou posso colocar... Deixa eu ver em que eu vou colocar Tem que ser alguém que já tá em campo Quem seria legal ultar duas vezes? Uma Leona? No Nautilus Dane-se Ah, vai ser no Nautilus Vou lutar duas vezes Seis Magos Três Oceanos Dois Vigia Vamos em busca dessa Thalia Dois... Ai, que Ana, não O cara tá ali Karma, Karma Não, não vou fazer Karma 3, velho Ou vou, né? Sei lá Vamos ver Cara, o combo tá bem legal Interessante colocar a Karma com o Attack Speed Com o Shojin Pra ficar enchendo a mana a todo instante Nossa, velho Leblanc do cara foi bem Leblanc do cara foi bem Para de me congelar Hum... Nossa Foi bem, foi bem Perdi, perdi feio Vamos aí Ver se o Silo Lunar consegue me carregar Até o final dos tempos Nautilus Mago não é muito ruim Também não é muito bom Cara, se a Karma não tivesse Essa Negatron aí Estacando Eu tinha colocado a Karma Mago Aí meu filho Ela ia dar dois Ultimate Vrau, vrau Escudo, escudo Ia deixar o cara com um milhão de vida Mais uma Leona Nautilus Cara, eu não quero essas coisas Eu não quero essas coisas Eu só quero o Metalia Nível 3 N Nossa N Mago seria a ideia Eu quero ter que vender isso Na Autilus E aí eu teria que tirar algum Mago A Leblanc Possivelmente Vamos ver, vamos ver se dá Nossa, cara Todo mundo tomando 500 mil CCs Nossa, perdi É isso, clã Vou terminar o vídeo Antes de conseguir encaixar a N Mas vou terminar Muito feliz De mostrar que minha comp Funcionou Né, entrou aí Por um determinado tempo E me deixou em segundo lugar O Lunar é forte Ainda tá no PBE Eu não sei quando chega no servidor Mas aproveitem e abusem Então, vamos ver se que eu vou fazer É isso, eu vou fazer